Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas. Queremos saber o que a Igreja, desde o seu começo, falou a respeito disso. Os padres da Igreja deixaram em seus escritos a preocupação e o cuidado com os pobres, com os doentes, como expressão do seguimento de Jesus. Eles conheciam e apontam a miséria, a doença, a dor e a injustiça em todas as suas variantes, como contrários à vida do Evangelho. Eles conheceram de perto a opressão dos poderosos, a usura impositiva perpetrada pelas autoridades imperiais, a morte injusta, a postergação, o frio tocando fundo aos ossos dos pobres nas manhãs de inverno. Desenvolveram toda uma tradição teológica e litúrgica que despertasse os cristãos para viver a vida do novo reino. Basta ler as homelias de São João Crisóstomo para se dar conta de como ele percebia toda a magnitude desta verdadeira tragédia humana já no século IV. É assim que falava São João Crisóstomo. Daí a necessidade de mais abundante comida, vestes mais quentes, abrigo e cama, calçados e muitas outras coisas. Mas, ainda por cima, agora que mais necessitam do que lhes é essencial para viver, tiram-lhes o trabalho. Porque ninguém dá emprego a esses pobres, nem são chamados para serviço algum, nem mesmo a baixos salários. Essa é a nossa embaixada para a qual tomamos como ajuda aquele que foi verdadeiramente o protetor dos pobres, o apóstolo Paulo. As reflexões dos padres da igreja não só vão ao encontro da dimensão do culto litúrgico, mas também são um chamado para que o Estado promova a verdadeira felicidade dos homens e dos povos. Dizia, com toda a tua prudência, se esforce para proporcionar o bem comum no desempenho dos assuntos humanos, dá a cada um conforme lhe pertence. Se tua administração for dotada das virtudes, antes mencionadas, então tens como único objetivo preservar as pessoas contra qualquer injustiça e moléstia física. Essa é, então, uma maneira de adorar a Deus. Origenés recordava em seus escritos o sentido que a pátria tem para os cristãos. Bem como os cristãos para a pátria. Dizia ele, fique sabendo que nós defendemos a pátria, mas não para sermos vistos pelos homens e ter com isso uma pequena glória. Os cristãos são úteis à pátria mais do que os outros homens, porque eles instruem os seus concidadãos, os ensinam na piedade para com Deus e todos os seres e fazem subir para o alto, para junto de uma divina e celestial cidade. Outro padre da igreja, São Gregório Nazianzeno, exortando os governantes e magistrados de sua época, lembrava, ei, sobretudo, o que o homem tem de divino. A possibilidade de praticar o bem. Nada te impulsione ao que é indigno ao teu cargo. E Santo Orineo de Leão também exorta os responsáveis pelo bem público de sua época. Dizia, Deus constitui os reinos terrenos para o bem dos povos. Deus estabeleceu a autoridade para que os homens, temendo o poder terreno, não se devorassem como peixes. Porém, estimulados pela promulgação das leis, descartem as múltiplas expressões de injustiça que vemos entre os povos. São João Crisóstomo, comentando o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo de 45 a 47, recordava que cada um deve empregar o que tem para o bem comum. Neste mesmo sentido, dizia Santo Ambrósio, Os escritos dos santos padres demonstram uma relação entre liturgia e pobreza. Ela não pode ser, portanto, nem abandonada, nem tampouco silenciada, porque tanto nas páginas do Antigo Testamento, assim como nas páginas do Novo Testamento, na palavra dos profetas, tal qual na sabedoria de Israel, no ensinamento de Jesus, assim como na pregação dos apóstolos, apóstolos e, sucessivamente, naquela dos padres da igreja, a qualidade fundamental que faz do culto a Deus um culto que lhe agrada é a justiça para com os pobres, a equidade para com os miseráveis, o direito em relação aos oprimidos. O fiel não pode prestar culto ao Senhor e, ao mesmo tempo, ignorar o irmão que está na necessidade. Deus não atende a oração daquele que não escuta o grito do pobre, porque não poderá jamais haver culto autêntico se aqueles que o celebram são causa de injustiça. Fazendo eco ao ensino de São João Crisóstomo e à distinção de Santo Tomás entre o necessário e o supérfluo, o Papa São João Paulo II ensina que faz parte do ensinamento e da prática mais antiga da igreja a convicção de estar obrigada por vocação ela própria, os seus ministros, e cada um dos seus membros a aliviar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário. Nos casos de necessidade, não se podem preferir os ornamentos supérfluos das igrejas e os objetos do culto divino preciosos. Ao contrário, poderia ser obrigatório alienar estes bens para dar de comer, de beber, de vestir, e a casa, quem disso está carente. Esses breves pensamentos dos padres da igreja apontam a perenidade dos seus ensinamentos, não apenas em um plano espiritual, já que conheciam como ninguém as profundezas da alma humana, mas também em termos sociais. O vínculo entre liturgia e solidariedade com os pobres, a relação entre eucaristia e exigência de justiça social, foram sentidos e debatidos na igreja. Nos anos de 1960 e 1970 do século XX, perante a atual crise econômica e as causas que a geraram, as comunidades cristais deveriam se deixar interpelar por essas realidades, a fim de verificar o modo pelo qual elas vivem e celebram a dimensão da ética e da caridade na liturgia e a instância de partilha com os pobres inerente na eucaristia. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.